Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar Meu ato, meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não Fim do celular, sua versão tá forte e não vai me esquentar Amar você de onde dá um ruim, te quero ouvir, eu vou cortar Fim do celular, sua versão tá forte e não vai me esquentar Amar você de onde dá um ruim, te quero ouvir, eu vou cortar E vive as cores aqui E aí, tá cheio? Papu, papu E aí, tá cheio? 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 Papu, papu Pode invadir pra chegar, pode ficar Meu papo Meu papo Papu, papu Doente do céu vai querer Se morar No meu papo O meu papo O meu papo Avento O meu É o meu O meu papo Papu, papu Papu, papu Sua bênção tá forte Não vai me esquentar Amar você de onde Não vou morir Te quero ouvir Vigores aqui E aí, tá cheio? Papu, papu Papu, papu E aí, tá cheio? 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 Papu, papu, papu E aí, tá cheio? E aí, tá cheio?